Projeto de lei, processo 097, que dispõe sobre a denominação da rua Avelino Alves, autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. O projeto está em discussão. Eu quero cumprimentar aqui, novamente, nossos queridos internautas, nossos queridos telespectadores. Quero também aqui agradecer a família Sra. Avelino Alves, que está aqui presente nas galerias, o qual vai ser homenageado hoje com a dominação de uma rua. Então, eu quero aqui, para prestar sua homenagem ao Sra. Avelino, eu quero fazer aqui uma leitura, na verdade, de um pequeno histórico, o Sra. Avelino, de um pequeno histórico, da grandeza de uma história, que o Sra. Avelino tem aqui em Jacareí. Eu quero aqui, iniciar essa leitura, fazer a seguinte narração. Sra. Avelino Alves, nascido aos 4 de agosto de 1913, e falecido em 1º de fevereiro de 2007, era natural, deu outeiro, Portugal, correto? Outeiro, Portugal. Filho de João Alves, Júnior, e Luísa Martins da Cunha. Veio de navio para o Brasil aos 6 anos de idade, pois, seus pais buscavam melhores oportunidades em outras terras. Ainda menino, ajudava os pais, de origem humilde, carregando compras para as pessoas em um carrinho de mão no mercado municipal. Ainda muito jovem, com suas pequenas economias, comprou um carrinho de pipoca e comercializava em frente aos cinemas máximo desta cidade. Continuou trabalhando incansavelmente e conseguiu comprar um pequeno caminhão usado e se estabelecer no ramo de carvoaria, um trabalho duro e árduo, mas não se deixou esmorecer. Com a atividade comercial, começou a prosperar. Comprou um bar na rua Santa Helena, em sociedade com o teu irmão. Casou-se aos 27 de julho de 1944 com a Sra. Jandira Ramos Alves, que tiveram seis filhos. Nélson Alves, casado com Marisa Moraes Alves, possuindo um casal de três filhos. Júlio César Moraes Alves, Adriana Moraes Alves, Eliandro Moraes Alves. Adelino Alves, casado com Aparecida de Oliveira, que tiveram cinco filhos, Luiz Carlos de Oliveira, voltando atrás. Adelino Alves, Adelino Alves, casado com Aparecida de Oliveira, que tiveram cinco filhos, Luiz Carlos de Oliveira Alves, Luciana de Oliveira Alves, Simão de Oliveira Alves, Ronaldo de Oliveira Alves e Rogério de Oliveira Alves. Neide Alves Tonami, casada com Ciro Tonami, nascendo dessa união, três filhos, Jorge Alves Tonami, Camila Alves Tonami e Daniel Alves Tonami. Neusa Alves Burgarelli, casada com Paulo Ricardo Burgarelli, possuindo o casal, a filha Júlia Alves Burgarelli. Tereza Alves Ferreira de Carvalho, casada com Antônio Ferreira de Carvalho, Cleusa Aparecida Alves, que se casou com Fernando Martins Bacheschi, tá certo? Os quais tiveram duas filhas, Denise M. Bacheschi e Tatiana M. Bacheschi. Ao longo do tempo, veio a vender a carboaria e depois o bar, com o falecimento do teu irmão José Alves. Então comprou uma olaria, dando início à fabricação e venda de tijolos, cuja marca três estrelas. Era muito bem conceituado em Jacareí, nas demais cidades da região e até na capital. Com a fabricação de tijolos, deu início também à compra de terrenos e à construção de casas e alguns imóveis para finalidade comercial no bairro São João, visando a alocação, pois percebeu a falta de moradias na época, concessível aumento da população no bairro, bem como a procura para a exploração do ramo comercial. Na década de 80, entrevendeu a aularia, continuando apenas com a alocação de seus imóveis. Sr. Avelino, Alves, pessoa de forte religiosidade, foi um dos mais antigos e atuantes membros da comunidade da paróquia de São João Batista, de São João Batista, desde a sua fundação. Um dos colaboradores, que não mediu esforço para que fosse concretizado o seu sonho e das demais pessoas unidas em prol do mesmo objetivo, que era a construção da Igreja Matriz de São João Batista, que dá o nome ao bairro e era o santo de sua devoção. Sr. Avelino, Alves, participou da comissão pró-paróquia para que se conseguisse levar a nova Igreja de São João Batista ao nível de paróquia. Participou ativamente na realização das memoráveis festas juninas, que antes da construção da matriz de São João Batista eram realizadas no pátio da Capela de São João Batista, na Avenida de São João, e depois da oportunidade na Rua Santa Helena com a construção da nova Igreja. As festividades atraíram moradores da cidade, bem como também de outras cidades da região, com as suas inúmeras atrações, entre elas as quadrilhas juninas, as danças folclóricas, comidas típicas e a participação da colônia portuguesa. A construção da estátua de Cristo, acolhedor de Jacareí, obra do artista plástico José Demetro da Silva, falecido no Jardim em Vista Vida, ao lado do Jardim Panorama, foi idealização do Sr. Avelino e do Cônigo Antônio Borges, Serra, primeiro paróquia da paróquia do Sr. João Batista, contando ainda com a valiosa ajuda do Sr. Pedro Carvalho, do depósito Irmãos Carvalho, localizado em nossa cidade e de toda a comissão que foi formada para tratar da construção de mar no alto do morro. Sr. Avelino, lembrava alegremente da relação de uma procissão até a estátua do Cristo com o acolhedor, que reuniu cerca de duas mil famílias. A área onde foi construída a estátua do Cristo com o acolhedor geralmente pertencia à empresa Laval, para que coloteou os terrenos e acendeu à prefeitura municipal, o local que posteriormente foi erguida a majestuosa imagem de nove metros de altura. O sonho acalentando do professor Avelino era obter a cidadania brasileira por considerar seu verdadeiro brasileiro, já que veio para o Brasil ainda criança e aqui permaneceu ao longo da sua existência. Requeceu o certificado de naturalização e no dia 18 de setembro de 1995 obteve a sua cidadania brasileira mostrando como orgulho as pessoas a sua carteira de identidade. Lutou muito por melhorias no bairro de São João. Foi um trabalhador incansável desde os idos tempos de 1961 até a formação da paróquia de São João Batista tendo sido festeiro organizador de eventos para as campanhas feitas para as doações e dos recursos. Empenhou-se pela reforma da antiga paróquia hoje capela da Nossa Senhora de Fátima do casal da Avenida de São João. Sr. Avelino ausençou a caminhada em prol da condição da Igreja Matriz de São João Batista e a formação da paróquia de São João Batista conseguiu formar uma comissão de abenegados para as festas do Santo Padroeiro a reforma da Igreja depois para elevar a Igreja à paróquia no ano de 1968 conseguiu o primeiro padre após a elevação da Igreja Paróquia. Muitas vezes deixavam seus próprios afazeres para se dedicar às obras benemétricas do bairro sempre cooperando em tudo juntamente com sua esposa Sra. Jandira Ramos Alves Hoje podemos ver a Igreja Matriz de São João Batista e a casa paroquial do Bairro São João que tiveram a participação incansável do Sr. Avelino Alves juntamente com os demais colaboradores para transformar o sonho em realidade. Então essa é uma justa homenagem que pretendemos prestar ao Sr. Avelino pelos exemplos dignificantes que nos deixou bem como a seus familiares e assim o nosso objetivo é eternizar o seu nome através da denominação de nossas vias públicas. Eu gostaria de pedir a técnica que colocasse as imagens as imagens e o filme que fizeram com algumas algumas declarações de membros da família por favor. Avelino Alves nasceu em Portugal em 4 de agosto de 1913 e chegou em Jacareí aos 6 anos de idade acompanhando seus pais em busca de uma nova vida em nosso país. veio em busca de uma vida melhor que estava muito ruim em Portugal naquela época e aqui ele viveu cresceu mais exatamente no Pai São João. Ainda menino e já vivendo em Jacareí Avelino ganhava a vida carregando compras em um carrinho de mão no mercado municipal. Com esse trabalho conseguiu dinheiro suficiente para investir em um carrinho de pipoca e passou a trabalhar em frente ao cinema da cidade. Alguns anos depois Avelino comprou um pequeno caminhão usado e com ele passou a atuar no ramo de carvoaria atividade na qual prosperou e lhe permitiu empreender novos negócios. Desenvolveu e começou a fazer casas para locação porque ele sentiu que o bairro estava crescendo e ele viu essa necessidade com o tino comercial dele vamos dizer assim. Avelino foi proprietário da Olaria Três Estrelas e também teve uma forte atuação no ramo imobiliário e sobretudo no bairro São João. Em 1944 casou-se com Jandira Ramos Alves com quem teve seis filhos Nelson, Avelino, Neide, Neuza, Tereza e Cleusa. Avelino Alves era uma pessoa de forte religiosidade batalhador incansável pela construção da igreja matriz de São João Batista que dá o nome ao bairro que era o santo de sua devoção. O santo da devoção dele sempre foi São João Batista e ele se uniu a demais pessoas e viram sentir a falta de um padre também no bairro que estava crescendo e assim começou todo o histórico a luta dele para conseguir. Foi membro atuante da comunidade da paróquia São João desde a sua fundação. Até a fundação da pedra fundamental da igreja e a própria igreja que foi erguida no local onde ela está hoje. E o crescimento muito grande que teve para o bairro e tudo que girou em torno na verdade do desenvolvimento da igreja. Ele sentiu que ele podia construir alguma coisa além da família dele. Foi lá do comercial dele mas também a religiosidade. Participou ativamente da organização das festas juninas da paróquia famosas por atrair moradores de Jacareí e de outros municípios da região que compareciam para desfrutar de comidas típicas danças folclóricas quadrilhas juninas. A construção da estátua do Cristo acolhedor em Jacareí foi obra do artista plástico José Demetrio da Silva. Foi idealizada pelo senhor Avelino e pelo cônigo Antônio Borges da Serra contando ainda com a valiosa ajuda do senhor Pedro Carvalho. Ele amava Jacareí antes de tudo. Amava o Brasil e amava Jacareí tanto é que ele em 95 ele pediu a naturalização dele que ele se sentia mesmo um brasileiro. No dia 18 de setembro de 1995 Avelino Alves realizou um dos maiores desejos recebeu o certificado de naturalização brasileira tornando-se cidadão do país em que chegou ainda pequeno e que o acolheu para viver e realizar seus sonhos. Pai maravilhoso uma pessoa maravilhosa simples né sempre foi uma pessoa simples né de tudo. Esta é uma justa homenagem que pretendemos prestar ao senhor Avelino Alves pelos exemplos dignificantes que nos deixou bem como a seus familiares e assim o nosso objetivo é eternizar o seu nome através da denominação de uma de nossas vias públicas. Esta é o local onde o Avelino vai é a avenida onde o Avelino vai é a rua onde ele vai ser realmente dominado. Fica localizado hoje é a rua 5 localizado no residencial Fugasa Barra Itapé identificado pelo Código 15.907. Esta é uma simples homenagem que nós estamos dedicando ao senhor a família do senhor Avelino Alves. Portanto eu particularmente fico muito honrado de poder estar nessa tribuna participando desse momento tão sublime na verdade fazer homenagem a um homem o qual só ao longo da sua vida em nossa cidade só contribuiu para o nosso crescimento para a fé dos seres humanos e principalmente deixando deixando construído em terra alguns patrimônios como a Paróxia João Batista como lá o Cristo não é verdade lá no lá na Vista Verde enfim e deixando a família maravilhosa que está aqui hoje também participando dessa homenagem portanto é que muita honra e muita alegria que eu encerro-me agora esse discurso dizendo a vocês muito obrigado e a sua Avelino que nesse momento com toda a certeza pelo que ele representou e pelo que ele foi como pai como cidadão como companheiro como amigo como comunitário tudo aquilo que ele realizou com toda a certeza seu espírito está em alta elevação e quem sabe está aqui hoje junto de nós muito agradecido pela presença de vocês O projeto continua em discussão queria aproveitar apenas a oportunidade eu li aqui atentamente a biografia do projeto de lei e parabenizar a família acho que deve estar orgulhosa e ressaltar a importância até inclusive um convênio que a Câmara está fazendo com a Fundação Cultural para disponibilizar essas biografias para ir para um registro histórico da Fundação Cultural que eu mesmo que luto pela revitalização do Morro do Cristo não sabia de toda essa história então é importante a gente resgatar a história de Jacareí pela história das pessoas que ajudaram a construir a cidade isso é o Avelino certamente foi um deles e gostaria de cumprimentar todos os familiares em nome da Dona Neide mãe da minha amiguinha Camila lá quando era criança estudamos junto e dizer que com grande satisfação que essa casa homenageia alguém que ajudou a construir a cidade de forma tão desprendida e com tanta dedicação assim o projeto continua em discussão senhor presidente senhores vereadores comunidade aqui presente quero de maneira muito especial cumprimentar a família do seu Avelino dizer que eu tive a oportunidade de conhecê-lo até porque morei no São João durante 30 anos cheguei ao bairro em 1970 e acompanhei um pouco do seu trabalho um pouco da sua trajetória ali daqui pelo vereador Itamar eu acompanhei um pouco da sua trajetória na paróquia São João Batista da qual eu fiz parte durante muito tempo da minha vida dizer também para os internautas para os telespectadores da TV Câmara que uma das atribuições do vereador uma das atribuições é a apresentação de projetos de lei e entre dentre esses projetos de lei é a denominação nome de rua e a partir da constituição de 88 isso ficou muito mais leve para se denominar ruas nas nossas cidades até porque a nossa história a história de um povo se constrói com a própria história do povo e é natural que antigamente só os grandes coronéis os grandes latifundiários as pessoas diplomadas é que denominavam as nossas ruas hoje nós construímos a história da nossa cidade denominando as ruas os bairros com pessoas que fizeram a verdadeira história na nossa cidade como seu Avelino para nós da cidade é uma pessoa extremamente importante para nós que conhecemos bem toda a região do São João ele faz parte da nossa história da história de cada um de cada uma que viveu naquela comunidade eu vi que a família está emocionada eu sei que esse é o momento que vocês têm diversos sentimentos o sentimento da tristeza de não tê-lo mais aqui o sentimento da saudade e o sentimento de orgulho de ter feito parte da vida dele durante todo esse tempo então é deixar muito claro isso porque algumas pessoas começam e às vezes fazem algumas críticas de denominação de rua mas a denominação de rua é exatamente contar a história do povo desta cidade do povo que construiu a cidade que construiu a sua comunidade quero parabenizar vereador Itamar Alves parabenizar a família dizer que esta casa tem muito orgulho de denominar uma rua na nossa cidade com o nome dessa figura que foi tão importante não só para a comunidade São João Batista mas para toda a nossa cidade parabéns e que a gente tenha outros seu avelinos que construam realmente a história da nossa cidade que passou pela vida mas deixou e marcou a história nossa do dia a dia parabéns na realidade eu falo em nome do partido dos trabalhadores representando aqui o vereador José Francisco vereador Hernani Barreto e o vereador também Arildo Batista o projeto continua em discussão eu gostaria aqui presidente de parabenizar a família do senhor Avelino Alves até porque a esposa do senhor Avelino ela leva o nome Ramos Ramos tem muitos Ramos por aí mas é uma coisa que me chamou muita atenção e uma ocasião eu também li uma matéria na internet falando de Jacarei um internauta comentando a respeito de algumas a respeito de algumas denominações da nossa cidade que não tem uma história não tem um currículo da história do nome daquela rua até não sei se isso confere se tiver alguém aqui na casa que saiba com relação a isso que possa explanar sobre isso como tipo por exemplo a rua Mariana quem foi Mariana quer dizer então é muito importante o que a vereadora Rosa Gaspar falou aqui antecedendo a minha fala que realmente aqui nessa casa não é só dar um nome de rua é uma história que tem por trás da pessoa que é condecorada com o nome enfim e também é uma forma de congratular a família então eu reforço aqui os parabéns a família do senhor Avelino Alves obrigado o projeto continua em discussão não tendo quem queira fazer mais discussão do projeto ele está em votação o o o o Obrigado.